Contando o tempo Quando Luiz viajou A sofona deu o prego O assunto preto era cego Mas cego ainda ficou A asa branca pousou No destaque do oritão E cantou a mesma canção Que Luiz tinha cantado Quem é que não está lembrado De Luiz, rei do baiano Quando olhei a terra Abre a descanso Eu perguntei A dor do céu Ai, porque amanhã Jundiação Tendo o beijo Nos seus olhos Se espalhar no coração Eu te asseguro Não chore não E o que eu contarei Em meu coração Vim mora em nós Vim mora em uma missão Quero ver que meu querido Quero ver que meu querido Se eu vou se voando É cheio de coisas Quando o sol vai dar Vim mora em uma missão Se eu vou se voando É cheio de coisas Quando o sol vai dar Esse Deus Se eu vou se voando É o Deus Se eu vou se voando Se eu vou se voando E o meu querido Se eu vou se voando 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 Quero ver que meu querido